Segura essa sofrência aí Ninguém me reconhece sem você Num canto jogado cheio de gente pra todo lado A música alta é ruim Conhecer gente nova ou não Me perguntam o que aconteceu E se o culpado fui eu que eu dei Só falta você, cadê que não? Atende o celular E o meu coração que não muda de assunto Toda hora ele tem que lembrar Já tomei mais um de seu... Cadê que não? Atende o celular Porque não deu certo a gente não tá junto Toda hora tem um pra lembrar A música alta é ruim Conhecer gente nova ou não Me perguntam o que aconteceu E se o culpado fui eu que eu dei Cadê que não? Atende o celular E o meu coração que não muda de assunto Toda hora ele tem que lembrar Já tomei mais um de seu... Já tomei mais um de seu... Cadê que não? Atende o celular Porque não deu certo a gente não tá junto Toda hora tem um... Aqui tomando toda essa... Cadê que não? Atende o celular Mas o meu coração que não muda de assunto Toda hora ele tem que lembrar Já tomei mais um de seu... Cadê que não? Atende o celular Porque não deu certo a gente não tá junto Toda hora eu venho pra lembrar E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FIER, 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 FIER FIER, FIER, FIER They wanna say my name, but they holdin' back They wanna say they hate, but they know it's cap I ain't playin' no games, I just do, that's fact And I don't feel no shame, it's a mood you lack I go crazy, nah bitch I ain't lazy Track after track, I work on this shit daily Pass me the jack, right as fuel got me hazy About to unpack all these things I've been chasin' I've got visions in my head Like memories after death To be a legend instead Of something you can't forget I'm living up every breath I'd rather leave than be laid I'll fill the seeds as I spread With every word that I've said How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Feel, 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 feel I'm deep, close Feel, 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 feel Feel, 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 feel Feel, 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 feel O que é isso? O que é isso? O que é isso?